Esse Pitbull é bravo. Será que rola de se dar bem com ele? Quem sabe o que pode acontecer, né? Olha o jeito desse Pitbull. Tem cara de confusão. Mas será que é de paz ou de guerra? Esse Pitbull tá com uma vibe de encrenca. Será que dá pra manter a paz com ele? Com essa atitude de Pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse Pitbull é osso duro de roer. Mas será que dá pra tirar um lazer com ele? Esse Pitbull tem um jeitão bravo. Será que é de boa ou vai rolar umas tretas? Tá na cara que esse Pitbull é durão. Mas será que é de se confiar? Aparentemente esse Pitbull não é de moleza. Será que a vibe é de paz ou de confusão? Com essa pinta de brabo, o que será que podemos esperar desse Pitbull? Tô na dúvida se esse Pitbull é tranquilo ou se é daqueles que causam confusão. Só o tempo dirá. Esse Pitbull é durão. Será que é de boa? O que será que pode dar ruim com ele? Mano, esse Pitbull tem uma pinta de brabo. Será que é de boa? Quem sabe o que pode acontecer com ele? Esse Pitbull parece ser osso duro de roer, né? Será que vai dar encrenca? Dizem por aí que esse Pitbull é osso, mas será que dá pra trocar uma ideia com ele de boa? Olha só o Pitbull ali com essa pinta de encrenca. Será que é de paz ou de guerra? Ei, esse Pitbull tem uma vibe meio brava. Será que a gente vai se dar bem com ele? Com essa aparência de Pitbull brabo, será que ele é de paz ou de treta? Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull vai ser de boa ou se vai dar confusão. Esse Pitbull tem uma vibe meio agressiva, mas quem sabe ele é tranquilo, né? Esse Pitbull tem uma pegada forte, mas será que é de paz ou vai causar treta? Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tô na dúvida se a convivência com esse Pitbull. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.